Vídeo mostra aeroporto de Palmas lotado de policiais federais, que chegaram em aviões da FAB para operação contra o governador do Tocantins. Cerca de 280 policiais cumpriram 57 mandados de busca e apreensão e outras 50 medidas cautelares. As investigações levaram às decisão pelo afastamento do governador do Tocantins Mauro Carlesse, por seis meses. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.